Oi amigas, tudo bem com vocês? E hoje eu vim aqui trazer as minhas máscaras para cabelo Pra vocês verem as máscaras que eu uso, as máscaras que eu mais gosto Eu acho que estão todas aqui, espero que esteja Então se eu esquecer de alguma, tá? Vocês sabem que eu faço cronograma capilar Se vocês quiserem que eu fale de algum meio específico Ou qual eu uso pra nutrição, qual eu uso pra hidratação Qual eu uso pra cauterização, coloca aqui embaixo nos comentários Que eu faço outro vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá Eu tenho essa máscara aqui da Lokenze E essa máscara é muito gostosa, muito cheirosa O meu cabelo ama, ama os produtinhos da Lokenze, gente E ela é perfeita, perfeita, perfeita Essa aqui é a fortificante total Ela tem ceramidas, vitamina B5, queratrix 3 System Outra máscara que eu uso é essa aqui É Coco Brasil Ela é força e proteção E essa aqui eu uso pra nutrição E eu gosto, meu cabelo gosta dela Mas eu acho que o cheiro de coco dela é muito forte Às vezes me dá um enjoo Mas é gostoso, entendeu? Mas é muito, muito forte Não sai mais do cabelo Mas se você gosta de cheirinho assim De coco, gosta de ficar bastante tempo com cheirinho no cabelo Você vai amar Eu já usei bastante ela E eu uso E ela é bem consistente E essa aqui é da Coco Brasil É da Fitogen da Kert Muitas vezes eu acho que Não vai aparecer muito bem Porque eu acho que a luz tá estourando aqui pra vocês, né? Mas é a Fitogen da Kert Ó Tá bom? Eu gosto muito, muito, muito Dessa máscara anti-queda Reconstrutora E é para cabelos enfraquecidos ou danificados Ela é da Gota Dourada Premium Gota Cosmetics E eu gosto muito E eu uso muito, muito, muito E parece que eu não uso nada E ela é bem consistente também Essa aqui, gente Eu uso para reconstrução Para a terceira fase do meu cronograma capilar Essa da Luquinza que eu mostrei A primeira Eu não sei dizer pra vocês que fase que é Mas eu uso como hidratação Mas eu não sei Se você sabe, coloque aqui, tá? Outra máscara é essa que eu amo, amo, amo De paixão E eu uso ela na minha fase 2 Que é nutrição Ela tá aqui que é reconstrução e nutrição Mas eu uso como nutrição Ela tem óleo de argã e óleo de moringa E meu cabelo ama essa máscara Ama E tem cheirinho de guaraná E eu uso muito, muito, muito E ela é mega consistente Também Muito consistente É a da Gota Dourada Essa aqui também Eu tenho a linha de tudo, né? Eu vou rápido Porque senão vocês vão morrer De não assistir vídeo, tá? Outra da Kert que eu gosto É essa aqui É a Keragen Evolution Ela sela a cutícula E eu uso como hidratação E ela não é muito consistente Então você vira assim E ela já sai, assim Já cai, quer dizer E eu gosto muito dela também Ela é perfeita para cabelos tratados Quimicamente Como eu pinto Eu gosto muito Dessas máscaras Essa aqui Eu uso para o passo 2 Ela é da Seda E ela é óleo hidratação E eu gosto muito Das máscaras da Seda E ela tá quase acabando E eu gosto muito Do cheirinho da Seda também Outra que eu gosto E uso para o passo 3 É essa super baratinha também Da Nelly Gold E ela tá acabando Ela é de reconstrução profunda E tem óleos nutritivos Ela reconstrói a fibra capilar E deixa as pontas perfeitas Gente Ela não tem cheirinho Nada assim Mas acontece que Se você usar bastante Você vai ver Como é gostosa Como ela cuida mesmo do cabelo Sabe? E é muito baratinha Outra para hidratação Que eu recebi esses dias É da Silt E ela tem abissínia E provitamina B5 É para todos os tipos de cabelo Ela dá nutrição e vitalidade Para o seu cabelo Para fazer a hidratação É muito boa E tem cheirinho de chiclete Essa máscara aqui Outra máscara que eu tenho É uma máscara reconstrutora Que eu uso no passo 3 Vish! E ela é da Nectar do Brasil E eu gosto muito dessa máscara Ela é mega consistente Mas Ela é mega consistente Assim Na hora de passar Mas ela não é assim Nem tão molenga E nem tão dura E eu gosto muito dela também A minha preferida Assim Da Silicon Mix É essa aqui É a proteína de perla E ela tá Tipo no meio Assim Acabando Eu gosto do cheiro Dessa Tem gente que não gosta Entendeu? Mas da Silicon Mix Ela é a minha preferida Eu acho que deixa o cabelo Muito liso Parece que você fez escova Quando você usa ela É muito boa Essa aqui também Parece que você fez escova Eu acho muito parecida Com a da Silicon Mix E é a máscara capilar De hidratação Da Gata Lizzy Cat Da Silicon Mix Eu uso como nutrição É essa aqui Eu uso como hidratação Gente Quando tiver link De alguma dessas Eu vou colocar no box De informações Ou no post do blog Tá? E no post do blog Então vocês veem aqui O box de informações Pra poder ver os links Das lojinhas É... Que eu tiver Tá? Porque nem tudo eu recebo Às vezes eu compro Alguma coisa, né? Essa aqui eu recebi Mas eu não lembro a loja Mas eu vou deixar aqui Pra vocês E essa máscara É muito delícia Ah, é um cheirinho De chiclete Coisa mais deliciosa Do mundo E parece que você fez escova Também Teu cabelo desmancha Com essa máscara Outra máscara Que eu amo É essa aqui Da Gota Dourada Também É bem parecida Com essa, né? Só que essa aqui É verde, ó Ó, é verde E essa é laranja E essa aqui É pra... É reestruturadora Eu uso como É... Hidratação Tá? Tem um cheirinho De guaraná Super... É... Super delicioso Essas pretas aqui Da Gota Dourada Elas ficam com um cheiro Gente, maravilhoso Dura muito no cabelo Ai, é um cheiro Muito perfumado Muito delicioso As outras As outras Normazinhas Elas são boas O meu cabelo gosta Muito delas Mas o cheiro Não fica tanto Aí a Gota Dourada Me explicou Que por ser mais barata Assim A quantidade Que eles colocam Tipo de perfume Mais ou menos isso É menor Mas essa aqui Fica muito Tipo Até no outro dia Tá... O teu cabelo Tá cheiroso Sabe? É muito gostoso Tenho essa aqui Da Álvora Uns que eu parei De usar há um tempo Ela é de argã Tenho que voltar a usar Ai, ela é bem legal Porque ela vem com Um negocinho, ó Pra proteger a máscara Ela é bem cheirazinha Ah, cheirinho de argã, né? E eu tenho que voltar a usar Essas máscaras É que eu tenho muita Outra máscara que eu tenho Que vem assim Essa ficou muito boa É de uma blindagem Na verdade, ó Ela é uma fiber mask E daí é um tratamento intensivo E ela vem com kit Tudo pra você fazer A blindagem no seu cabelo E eu gosto muito Muito, muito Dessa máscara Eu tenho um vídeo Ensinando a fazer blindagem Com ela Posso colocar aqui Pra vocês verem Ou no box de informações Aí eu tenho Essa... Essa aqui, ó Ai... Essa aqui É da Nectar do Brasil E essa aqui também É da Nectar do Brasil Essa aqui, gente Me ajudou muito Nesse verão Ela é summer Para praia e piscina Então quando você vai E teu cabelo Fica muito destruído É muito legal Ou quando tá muito no sol Assim, esse verão Eu não fui pra praia Nem pra piscina Mas ela tem proteção Mas quando eu saía no sol Eu usava essa máscara E só um pouquinho Que você usa dela Rende muito E ela tem proteção Pra cloro, sol E proteção UV Pro seu cabelo também Deixa eu pegar aqui Aí eu tenho Essa aqui Que eu simplesmente Amo Quando meu cabelo Tá super danificado Sabe? Tá detonado Assim Eu passo Essa aqui Que eu tenho certeza Que ele vai voltar Ao normal É uma pós-química Mas... Tipo cabelo preto Por mais que eu pinte Ele não danifica Tanto assim Sabe? Mas quando eu sinto Que ele tá precisando Mesmo Eu passo ela Que eu tenho certeza Que vai Que vai voltar ao normal Ela é da Nectar Do Brasil Ela é Ideal Pós-química Né? E tem creatina Meu cabelo Fica muito soltinho Parece que volta Aquele balanço Sabe? Por isso que eu acho Que deve ser pós-química Outra que eu tenho É um condicionador Da Tec Italy E ele é Uma metamorfose Digamos assim Quanto mais você passa Mais liso Seu cabelo fica Ela tá aqui E eu parei de usar agora Porque eu não quero Mais o meu cabelo liso Mas quando ele Era sem corte Né? Eu passava muito Muito, muito Kit inteiro Passava muito Essa máscara E realmente Ficava mais liso O cabelo Quanto mais você usava Mais tempo liso O seu cabelo Ficava E era muito fácil Pra secar o seu cabelo Então Se você tá procurando Um Uma máscara Pra deixar o seu cabelo Bem liso Essa aqui É a metamorfose mesmo É pra isso que serve Amo esse aqui Da Loquense É o Three Minutes Três Minutos Power Miracle É Acho que ele é Muito parecido Com aquele alce Só que é da Loquense E Você pode comprar Pelo site E ele tem Queratina E óleo de argã Então ele dá Tanto para O passo Número 2 Nutrição Do Cronograma capilar Quanto para Reconstrução Eu uso No passo Três E também É a mesma coisa Daquele da Nectar Quando eu quero Quando o meu cabelo Tá muito danificado Eu passo Esse aqui Mas não é bom Passar muito Porque Ele pode pesar Se você passar muito Então Sabe quando o seu cabelo Tiver muito danificado Você quer ter uma certeza De que ele vai ficar bom Passa isso aqui Amiga Que você vai Amar Você vai amar Esse aqui É uma máscara Exótica Para os dias Que você quer Assim Que teu marido Fique Ou teu namorado Sei lá Fique Ai que cheiro Delicioso Sabe Fica cheirando Seu cabelo É essa aqui Que eu passo Da Nectar Do Brasil Ela tem pimenta E canela E agora no inverno Vai ser muito legal Porque Sei lá Parece que dá uma esquentadinha Assim No couro cabeludo Sabe Eu gosto muito Ela é com pimenta e canela E o cheirinho é muito Muito, muito gostoso E ela é da Nectar Do Brasil Outra que eu passo É a de Ojon Com silicone É um reconstrutor Então Eu passo no passo 3 Eu passo Eu aplico no passo 3 Da minha Na reconstrução Né E ela é da Nature Essence Do meu cronograma capilar Eu uso no passo 3 Vamos ver Tá acabando Gente Aí eu tenho Essa aqui Eu amo Amo Foi a primeira Máscara Que eu recebi Da Gota Dourada Gente Eu acho que tem Um ano Ou mais de um ano E ela tá acabando Eu amo não Tipo Meu cabelo ama Ela tá aqui Gente Mas ela vai durar muito Ainda Ai vocês não vão Conseguir Ai Conseguiram Eu tampo Aqui Ela tá aqui E ela É muito boa Meu cabelo gosta Muito Dessa máscara Eu uso para hidratação Dura muito Cabelo liso Natural Fica muito liso Meu cabelo mesmo Ela tem restauração De pontas duplas Ai gente Não ia querer ser metido Assim Eu não tenho ponta dupla Sabe Não tenho Quer ver Esses dias Minhas pontas Ficaram meio Sequinhas Daí quando eu vejo Que elas estão Meio sequinhas Eu vou lá E corto Assim Minhas pontinhas Daí já tá na hora De fazer o corte Sabe Mas Pra hidratação Essa aqui Pra hidratação Essa aqui É a minha preferida Da Gota Dourada Ela é Liss Cristal Com Complex Amber Oil É isso É a roxinha Tá Aí eu tenho Esse Ai Coloquei tudo Num balde Aqui A riqueza Cara da riqueza A vida Não tô nem E aí eu tenho Esse aqui Que é o Alce Que todo mundo gosta Que antes eu vendia Agora eu não vendo mais Tá meninas E eu não tenho Nenhuma lojinha Pra indicar Quem sabe Eu estou Correndo atrás De parceria Pra vocês E pra mim também Porque a gente ama Porque não Porque não Eu gosto muito Eu tenho dois Do Alce Os dois estão abertos E um tá aqui E o outro Tá mais aqui em cima Sei lá Por que que eu abri os dois E ele É um tratamento Muito legal Gente É Ele é muito É aquele dia Assim Que você também Quer Pá Que seu cabelo Fique lindo Hoje eu lavei com ele Lavei hoje E brilha demais Né Brilha demais Tipo sabe Só que Se o meu cabelo Não tiver muito estragado Pesa no meu cabelo Entendeu Tem cabelo que não pesa Mas no meu pesa Então Mas o meu cabelo Tava precisando Assim De um brilho Fenomenal Então Hum Hoje eu usei Tá até meio molhadinho Aqui que eu usei Aí Tá acabando Tá acabando Eu tenho Silicon Mix Bamboo Não vendo mais também Que né Antes eu vendia E eu amo O Silicon Mix Bamboo O meu já tá Todo sujo E ó Não tenho também Lojinha pra indicar Mas em breve Né Quem sabe Eu acharei uma parceria E ele é muito bom Eu gosto muito dele Tanto pra hidratação Quanto pra crescimento Qualquer Silicon Mix Eu gosto E ele é muito baratinho Lá fora Pena que não temos Aqui baratinho Né minha gente Tem o Cresce Pelo Que eu tenho resenha Dele também Eu gosto dele Pra hidratação Pra crescimento Por incrível que pareça Eu não gosto tanto dele assim Eu prefiro Silicon Mix Pra crescimento Entendeu Também não vendo mais Vem dia Não vendo Tenho resenha Eu vou colocar a resenha Aqui pra vocês verem Não ficou muito boa Né Mas A gente faz o que a gente pode Então tá É isso E aí Tenho mais duas Tenho essa aqui Que é Para caixos modelados É da linha Soul Da Natura É que hidrata muito 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 Cabelo Cabelo Máscaras para caixos modelados E Eu acho Eu tenho a impressão Assim Quando eu passo um produtinho Para caixos modelados Eu acho que meu cabelo Fica mais cacheado Não sei se tem a ver Mas eu uso E por último Tem essa aqui Bio queratina Que é a queratina em massa E eu uso Para reconstrução capilar Também Então essas foram As minhas máscaras São todas as máscaras Que eu tenho Eu espero que não tenha Nenhuma perdida no banheiro Nem no quarto Nem em algum lugar Eu acho que eu trouxe todas Mas Se eu não trouxe Me perdoe É isso meus amores Minhas lindas Então Clique em gostei Se vocês gostaram De ver as minhas máscaras Se você quiser resenha De alguma Coloca aqui embaixo Para mim Se você quiser vídeos separados Quais eu uso Para nutrição Quais eu uso Para hidratação E quais eu uso Para reconstrução capilar Coloca aqui embaixo Que eu gravo outro vídeo Também E também Deem sugestão Sugestões de vídeo Aqui embaixo Também Tá bom Para me ajudar Clique em gostei Se você ainda não é inscrito Inscreva-se no meu canal Para receber todas as atualizações No seu YouTube Até o próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau